Aquele mesmo ambiente que a gente já vem trabalhando Eu tenho aqui Um Zabbix Appliance já rodando Eu já ativei ele Eu tenho um Ubuntu já rodando também E tenho um Windows 2012 Eu estou usando o Windows Server 2012 aqui rodando também Então Se vocês forem acompanhar agora Fazer em paralelo aí Então ativem as suas 3 máquinas virtuais A máquina de monitoração do Zabbix Appliance Uma máquina com Ubuntu e Apache E uma terceira máquina com Windows Server 2012 Tem essas 3 máquinas ativadas Abra em paralelo também Uma tela Estou usando o Firefox aqui Para você fazer o acesso Aos Zabbix Appliance Então já estou aqui com a minha tela já aberta De monitoração Dos Zabbix Appliance Com algumas configurações já feitas Alguns erros aqui Já estão sendo coletados Então vocês também deixem essa tela aqui aberta Do Zabbix Appliance Ok? Tá bom? E mais um elemento que eu pedi para vocês deixarem prontos hoje É esse ambiente aqui do GNS3 Deixar o GNS3 instalado Daqui a pouco quando a gente for ver a parte de monitoração de roteadores A gente vai usar esse ambiente aqui do GNS3 Então deixe já na sua máquina também O GNS3 já instalado Vocês estão vendo que eu estou sem nenhuma informação aqui Daqui a pouco a gente vai criar uma micro rede aqui Só para ilustrar a nossa aula Pessoal, nós vamos ter que agora então Criar um roteador Que é esse R1 Que nós definimos dentro dos Zabbix Vamos criar ele na rede Vamos ativar o roteador na rede Aquela parte que o Fabio perguntou Falta configurar o SNP no roteador Falta Então vamos fazer isso agora Então vamos criar uma topologia De GNS Eu vou criar rapidinho aqui Que é uma nuvem e um roteador Espero que vocês tenham instalado o GNS3 Aqui eu gravei a configuração que nós vamos fazer Então vamos fazer junto Vou mostrar para vocês aqui Torcer para que tudo funcione Então eu estou com o GNS aberto aqui Vocês estão com o GNS pronto aí? Então vamos lá pessoal Vou clicar aqui Clique nessa opção aqui do GNS Que aqui aparece tudo Vamos clicar aqui na nuvem Clicar e arrastar a nuvem para cá Vamos criar uma nuvem Ok? Clique com o botão direito na nuvem Clique em configure Aí está aqui C1 é a nossa nuvem O que eu vou fazer? Eu vou associar uma placa Uma placa de rede nela Opa O mouse andou aqui Que placa que eu vou criar? Ah, essa placa aqui VirtualBox Para ela poder conversar com os abixapply Ok? Vou adicionar Vou dar um apply Ok aqui Então eu criei uma nuvem que vai ligar Para a minha placa de rede virtualbox aqui Certo? Agora eu vou pegar o roteador 2600 aqui E vou jogar aqui do lado Ok? Vou pegar Ah, gente Vou pegar e vou pegar um cabo aqui E vou ligar na nuvem Aonde? Naquela placa virtualbox E vou ligar no roteador aqui Aonde? Naquela festa Ethernet 0 barra 0 Lembra? A monitoração na 0 barra 0 Liguei os dois aqui Agora o que eu vou fazer? Vou ativar o roteador Tipo verde Aí agora eu vou entrar na console do roteador Torcei para dar certo Viu se quando esse negócio trava Dei enter aqui Tá Estou na console do roteador Então eu vou dar Um n aqui Conf t Vou entrar no int f 0 barra 0 Tchau 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 Obrigado.